Aqui está na Praia de Genipabu, aqui em Natal do Rio Grande do Norte. Vemos aqui fazer o vídeo aqui da descida de Israel e o Isaac, o Isaaczinho aí, certo? Na Praia de Genipabu, nesse dia do Iskibum. Pode vir! Vamos nessa! Vamos nessa aí! Veja que massa aí, a descida aí, ó. Eita, experiência aí do Iskibum! Massa! Muito bem! Veja aí que descida aí bacana aí do Israel e seu filho aí, do Iskibum, aqui na Praia de Genipabu, Natal. Fica aí o registro aí, né? Você vê essa descida aí, que diversão bonita aí, né? Muito bem, pessoal! Então é isso aí! Fica esse registro aí para você acompanhar essa diversão. Uma das atrações aqui de Natal, Rio Grande do Norte. É isso aí, pessoal! Não se esqueça de inscrever-se abaixo desse canal, que é que nós estamos aqui aproveitando aqui essas aventuras aqui de Natal, Rio Grande do Norte, na praia, aqui. Temos aqui a praia, né? Também aqui essa piscinazinha aqui, também na descida, né? E vemos também, prosseguindo aqui, a descida aqui da Micaela e Anabelle, descida também aqui no Iskibum, né? Estão descendo, estão a descer! Muito bem! Está filmado aqui e está subindo aqui, Israel, com o Isaaczinho. Muito bem! Veja aí! As duas garotas aí descendo aí nesse... No Iskibum! Anabelle! Eita! Foi mal! Novamente caíram na estrada! Essa foi a cortesia, mas novamente caíram na estrada! É isso aí! Boas aventuras aí! As garotas aí subindo! Né? Isso que bom! E assim fica a agitada nesse momento. Você não esqueça de dar o seu like abaixo, né? Muito legal aqui, muito bacana, muito divertido! E você está assistindo aí o canal do YouTube do Ilha Zé Evangelista! Muito bem, pessoal! Dê seu like aí abaixo, se inscreva, comenta e compartilha aí, tá certo? Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!